Já de volta, então vamos conversar com Elisângela Ferreira Lima. Ela tem 41 anos, ela é bióloga de formação, mas a profissão dela, vendedora. Eles dizem que é uma vendedora mesmo, por ela amar demais ser vendedora, né? E ela é vendedora há mais de 20 anos, hein? Parece que ela tem 15, mas tudo bem. Mãe de cinco filhos, um no céu e quatro princesas por aqui, né? A adoção trabalha, mas tem. E é muito gostoso poder receber ela aqui, porque nós vamos falar sobre um assunto, não é porque ela trabalha há 20 anos de vendedora, ou porque ela é bióloga de formação, ou coisa parecida, ela é mãe de quatro princesas, ou coisa assim. Mas nós vamos falar sobre... Ela adotou duas meninas. Vamos falar sobre a adoção? Tudo bem contigo? Tudo bem, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. E vamos falar desse tema. Vamos, vamos falar desse tema, que eu acho bastante importante, bem pertinente, porque muitas pessoas pensam em adotar, né? Um filho e assim por diante. Quando você pensou em adotar uma criança ou coisa parecida, foi difíceis os trâmites? Não. Agora, você quis adotar mesmo? Você tinha duas meninas já? Não. Você não tinha ninguém? Não. Só você e o marido? Só eu e o marido, sim. Então, assim, a minha história é... Eu sempre tive o desejo da adoção, desde a minha adolescência. Depois que eu me casei, eu trouxe o desejo pro meu esposo. Mas por que esse desejo? Não sei, porque eu sou... Não sei, não tenho explicação. Eu sempre tive vontade, eu sou meio Maria Manteiga, assim, meio Madre Tereza, tudo que eu vejo eu quero sair acudindo, e eu tinha muito desejo da adoção. Gostei dessa. É, e eu não tinha, tinha um caso na família, nem nada parecido, né? Pra poder falar, ai, você espelhou. Era uma coisa do meu coração mesmo. E aí, quando eu me casei, eu fui passando isso pra ele, pra ele amadurecendo essa ideia e passou. Os anos se passaram, depois de 12 anos de casados, eu engravidei, né? Na verdade, eu fui até o fórum. Então, o primeiro passo pra quem quer adotar. Ir até o fórum, na vara da infância e da juventude, falar com uma psicóloga e dizer que tem o desejo da adoção. Tá? Eu fiz isso, fui até a vara da infância, peguei ali um formulário, trouxe pra casa e sentamos pra preencher o formulário. Mas o formulário não é uma coisa tão simples quanto parece. Ali ele pede os seus dados. É bem complexo, então. Não é que seja complexo, mas é muito da pessoa e do momento. Na época, eu me lembro que eu fiquei um pouco impactada, porque ali ele pede um perfil de criança, né? Um perfil ideal da criança que você deseja adotar. Tem disso? Tem disso. Então, assim, eu, como eu tinha muito desejo de ser mãe, eu não achei viável eu colocar algumas restrições que talvez se eu tivesse uma criança biológica, não seria como eu estaria ali desenhando, né? Naquele papel. Então, eu preenchi parte do papel e quando chegou na parte do perfil, onde pergunta se a criança pode ter HIV, se ela pode ter doenças tratáveis ou não tratáveis, se ela pode ter deficiências múltiplas. Nossa, como é difícil. A cor, a idade, o sexo, tudo. Pergunta tudo. Literalmente, é como se você fosse escolher uma roupa, digamos assim, para falar o português, né? E eu me impactei muito com isso, porque como eu tinha muito claro sobre a maternidade, né? Já tinha um tempo de casada e tal, eu não achei justo eu colocar, por exemplo, pai, não aceito uma criança com deficiência. Porque eu não sabia se eu gerasse uma criança, se eu teria uma criança com deficiência ou não. E ainda mais no meu papel que podia ser mãe, né? Que não era um caso de uma mulher estéreo ou infértil ou coisa parecida. Era opção. Então, eu não conseguia terminar de preencher. Eu me lembro que a gente conversou e aí eu falei, não, a gente vai colocar isso aqui na gaveta e eu não consigo preencher. Não é a hora ainda, eu preciso de mais respostas. Aí eu continuei estudando sobre o tema. Nesse meio tempo, eu empreendi, abri uma loja de sociedade com uma amiga. E nesse meio tempo, entre abrir loja, viagens, compras, eu engravidei. Aí eu engravidei, quando eu estava no terceiro mês de gravidez, eu tive um aborto retido, fiquei internada, fiz curetagem. Ou seja, gastei um parto, vim embora sem um filho. Que é o nosso anjinho que está no céu. Quantos meses você fez? Eu estava de três meses. Depois disso, eu passei ali aquele tempo, eu não me recordo quanto tempo faz, quanto tempo faz, não, desculpa, quanto tempo eu fiquei, né, depois da perca do bebê, e aí eu retomei com o papel. Mas isso não é porque eu perdi o bebê, é porque eu já tinha iniciado esse processo. Você tinha que ir em mente? Já, já estava, só estava ali esperando ter as respostas. E aí foi onde me veio a resposta. Poxa, olha só, eu estava grávida, eu perdi. Ou eu poderia não ter perdido e ter uma criança com alguma deficiência ou algo parecido, né? E aí, sanou tudo aquilo na minha cabeça e eu sentei e consegui escrever. E aí a gente colocou um perfil de criança de 0 a 5 anos, ou seja, nós estávamos optando por uma adoção tardia, tá? Então, crianças a partir de 2 anos e meio, 2 anos, 2 anos e meio, é considerada uma adoção tardia, porque no geral as pessoas querem um bebê. E uma adoção interracial, porque daí a gente não optou em escolher cor, raça, nada, nós deixamos um perfil bem aberto. E aí, assim a gente fez, uma criança de 0 a 5, podendo ou não ter doenças tratáveis, indiferente de raça, sexo, cor, enfim, foi esse o nosso perfil. Levei no fórum, entreguei lá o perfil, tudo certinho, e aí começam-se os trâmites, né? Então, aí esse perfil passa pelas psicólogas, elas vão vir fazer uma visita na sua casa, assistente social, psicóloga, equipe técnica do fórum. E aí, depende da aprovação delas, porque se elas veem que o negócio não é nada daquilo, elas já nem passam adiante. Você encontra uma normalidade, nada funciona. Exatamente. E aí sim, vai para as mãos da juíza, ela deferindo, continua-se o processo. Então, o processo basicamente é esse, você fazer a ficha, elas fazerem as visitas, e você passar por um cursinho, tipo um cursinho ali dos casais que estão, né, pretendendo adotar. E aí, ali tem palestras, testemunhos de outras pessoas que já adotaram e tudo mais. e eu me lembro perfeitamente que daí, isso aí foi também um divisor de águas, porque daí, no dia, no meu dia, foi a Dani da sinapse lá, que adotou os cinco, a camporese, e o Daniel estava com ela e ela veio dar o testemunho. E quando ela começou a contar que eles estavam com o Daniel e que eles estavam lá no trâmite para pegar as outras quatro crianças e tudo mais, mas eu falei, meu Deus do céu, um perfil de zero a cinco anos é a mesma coisa de querer um recém-nascido, porque daí você entende-se que existem crianças muito maiores. É comprovado que 70% das crianças que estão abrigadas têm mais de oito anos. Nossa! Mais de 70%. Mas por quê? Elas entram lá com oito anos? Não, elas entram pequenas, mas devido a tantas restrições que as pessoas colocam, a criança vai crescendo, o tempo vai passando. Porque muitas chegam lá bebezinhas, ou recém-nascido. As minhas, por exemplo. As minhas chegaram com oito meses, a Ana chegou com oito meses e a Kathleen chegou com um ano e três. E elas ficaram até os cinco anos, que foi quando eu as adotei. Tem uma diferença boa de idade. É, não, porque agora está, é, está uma com dez e uma com doze, né? Aí agora uma completa onze. É próximo. Tudo bem próximo. Isso. Mas aí assim, naquele testemunho ali da Dani, eu entendi que a necessidade é muito mais da criança do que da gente. então assim, poxa, que egoísmo da minha parte. Eu quero uma criança e aí eu vou escolher tudo isso e a criança está lá crescendo, o tempo está passando e eu estou aqui sem filho e a criança está lá sem mãe, sem pai. Falei, opa, está errado isso aqui. Vamos corrigir isso aqui. Vamos atrás. Vamos corrigir. Aí entra em contato lá. Posso alterar meu perfil? Pode. Falei, então tá bom, vamos alterar. Aí você faz uma cartinha de punho para poder mandar para a juíza. Eu lembro que daí nós alteramos para crianças de zero a dez anos, mantendo tudo que já estava, doenças tratáveis, indiferente de raça, cor e sexo, podendo ou não ter irmãos. O que aconteceu? Quando eu fiz isso, abriu um leque. Então, eu gestei as minhas filhas, eu fiquei só nove meses na fila. Foi bem tranquilo assim, no meu caso, porque eu não coloquei restrições. E uma coisa muito importante de se dizer para as pessoas é que quando você coloca um perfil, existe ali os pretendentes e as crianças aptas para adoção. Nem todas as crianças que estão obrigadas estão aptas para serem adotadas. Então, às vezes, eu, por exemplo, eu nunca fiz nenhuma visita em nenhum abrigo. Eu não queria. Eu queria, eu coloquei em oração, eu fiz a ficha e deixei Deus agir. Eu falei, os meus filhos, os que forem para ser meus vão ser meus. E aí, assim aconteceu. Então, eu nunca fiz visitas em nenhum abrigo. Então, às vezes, as pessoas vão aos abrigos, tem ali 30 crianças, mas às vezes, só cinco estão aptas à adoção. Porque, para a criança estar apta à adoção, ela tem que estar destituída do poder familiar. O que é isso? É quando a criança foi retirada pelo conselho tutelar, por algum abuso, violência, negligência, ela é abrigada. E aí, nesse tempo que ela está abrigada, a equipe técnica, a juíza, eles tentam tudo, o possível e o impossível, para inserir novamente a criança para essa família. Então, eles vão tentar propor tratamento, se é um drogado, se é uma prostituta, se é um alcoólatra. Então, eles vão fazer de tudo para tentar inserir ainda essa criança com um familiar com sanguíneo. Uma vez que se esgotem todas essas chances, aí sim, vai ser destituído do poder familiar. E isso leva tempo. Por isso, muitas vezes, a criança entra bebê e aí leva ali dois, três anos já nesse trâmite. Então, é um pouco moroso. Necessário, porém moroso. E aí, é isso que as pessoas não entendem. Então, antes de começar qualquer processo de adoção, o ideal é que você, primeiro, não fique procurando criança igual roupa, porque aí é muito frustrante. Sim. Porque às vezes você vai lá e vai se identificar com uma criança e aí, às vezes, aquela criança não está destituída, você não vai poder adotá-la. E aí, você se apega, a padrinha, e daqui a pouco vem um pai e leva embora. Leva para casa e aí você fica ali e você não quer mais uma criança. Porque daí frustrou, porque daí fala que deu errado, porque a justiça é lenta, porque não é isso. Então, as pessoas não têm essa consciência. Depende muito de quem está ali para adotar. Exatamente. Então, assim, as crianças têm que estar aptas para adoção. Então, no nosso caso, quando a gente abriu esse leque desse perfil que a gente diz na linguagem de adoção um perfil aberto, que é quando é um perfil sem muitas restrições, eu lembro que em uma semana eu recebi 16 ligações. Porque quando a gente monta o perfil, eles perguntam também quais são os estados que você está disponível, que você aceita. Por quê? Porque você vai ter que arcar com os custos das viagens. Então, por exemplo, escolhi lá em São Paulo, ter uma criança em São Paulo, vou começar um processo de aproximação. Preciso arcar com os custos para ir e vir de São Paulo até aqui. Então, isso também é bem importante que as pessoas tenham consciência. Então, nós colocamos, a gente foi no mapa, eu me lembro que a gente foi ao redor do Paraná, tudo que tinha ao redor a gente colocou. Nós colocamos acho que oito estados. Então, quando eu alterei esse perfil, e aí essa busca, ela é feita automaticamente pelo sistema de cadastro nacional de adoção. Então, tem os pretendentes, tem as crianças aptas para adoção. e o próprio sistema automaticamente tenta casar esses perfis, mas essa conta nunca fecha. O último dado que eu tive é que nós tínhamos mais de 33 mil pretendentes à adoção para 6 ou 7 mil crianças aptas. E por que a conta não fecha? Entende? Então, a conta não fecha por conta do perfil que as pessoas exigem. Elas querem crianças recém-nascidas, meninas, brancas. Loirinhas, doido azul, doirinho verde. Ou seja, elas desenham uma criança que talvez nem se elas gerassem seria daquela forma, no geral, né? Então, é bem complicado. E aí, começou o pessoal a me ligar, né? E aí, tinha trios de irmãos, tinha quatro, porque eu coloquei podendo ou não ter irmãos, mas tipo um, né? Dois, no caso. Então, eu terei de um para dois. E aí, claro, a gente também tem que ser muito consciente da nossa realidade. Porque assim, ah, tá, então eu quero uma criança com deficiência. eu consigo cuidar de uma criança com deficiência? Eu vou conseguir adaptar uma casa para um cadeirante? Eu vou conseguir cuidar de uma criança acamada, com sonda? Eu vou ter uma enfermeira que vai me ajudar? Ou eu vou só tirar essa criança para dizer que eu adotei e depois eu não vou ter condições de mantê-la? Daí quer devolver, como se fosse uma mercadoria. Exatamente. Então, eu sou muito a favor da... Eu sempre prego muito isso, adoção consciente. Queira, tenha o desejo, saiba o que você quer, mas saiba das suas condições e limitações. Porque daí vem toda uma adaptação depois, né? Depois da chegada dessas crianças. Então, existe muito preconceito. Por eu ser muito branquinha, né? Então, se eu estou na rua com elas, ainda gera burbúrios. filhos, porque assim, como eu nasci aqui, sou do comércio, todo mundo me conhece e todo mundo sabe que eu não tinha filhos. E a gente também já fez algumas matérias, tem a página, então algumas pessoas acompanham e já sabem da história e não falam nada. Mas quando é alguma coisa, alguma pessoa estranha, às vezes eu estou, por exemplo, no supermercado, um exemplo, e aí eu falo, filha, não sei o que, não sei o que, né? Estou conversando ali. Daí a pessoa já... Já olha. Já olha. Aí eu vejo que a pessoa já quer perguntar. Daí, às vezes, a pessoa fala assim, Ah, são as suas filhas? Sim, são minhas filhas. Ai, mas é porque você é tão branquinha. Eu falo, Pois é, mas o pai delas é negro. Já dou uma cortada. O teu marido é moreno? Negro, negro, sim. E elas são a fússia dele. Eis a vantagem, né? É a fússia. É a cara. E é muito incrível, porque não só nós, né? Mas todas as pessoas que adotam, se você começar a comparar, você vê que a semelhança física é muito grande. Quando o amor é grande, é isso. Deus parece que ele prepara. É muito incrível, sabe? É muito gratificante, na verdade. Vamos continuar aqui no nosso bate-papo com a Elis, né? Alguém te chama assim de Elis? Elis, Eli, Li, Lili, Lilica. Então, vamos chamar ela de Elis. Me fala, as tuas crianças, as tuas meninas, né? De sangue. Elas são morenas, branquinhas? Elas são meio termo. Elas são cafezinho com leite, eu brinco, moreninhas. Porque o pai é bem moreno, né? Sim, sim. Então, veio... Gente, legal, hein? É uma pele maravilhosa. E a que você adotou? As duas mais velhas são uma mulata e a outra negra. São tons... Nós temos uma cartela de cores em casa, né? São todos os tons, desde o branco até o negro. E é uma mistura bem bonita, elas se dão muito bem, muito bem mesmo. e eu empodero muito elas com relação à cor, com relação ao cabelo. Explico muito sobre alisamento, sobre essas coisas para não quererem fazer, pelo menos até enquanto eu conseguir segurar. O cabelo afro é tudo de bom. Acho lindo. E as pequenininhas também é muito interessante, porque elas veem um desenho na TV, daí se elas veem um cabelo black, é como... Mamãe, igual o cabelinho da Ana, elas falam, sabe? Então, assim, um amor, a relação entre elas. Tem cabelo afro ou não? Não, as duas mais velhas tem cabelo afro e as duas mais novas tem cabelo encaracolado. Ai, que delícia. Uma coisa mais gostosa. Estão tocando fogo na casa. Mas gostoso de tudo isso que são quatro meninas, né? E elas se entendem bem ou elas brigam muito? Muito bem, muito bem. As mais velhas, as menores, têm um amor imenso pelas mais velhas e eu falo que isso também foi muito importante, porque, assim, quando as meninas chegaram, nós já éramos uma família, de certa forma, né? O casal. Claro, claro. E aí, depois que as gêmeas vieram, depois que eu engravidei, que foi muito pouco tempo também, tá? Eu adotei as meninas em 2015. E a sua gravidez? E a minha gravidez, a minha gestação e o nascimento. Não, foi terrível. É. Tive uma gravidez de risco, fiquei afastada desde o terceiro mês. As minhas filhas nasceram de 36 semanas. Só repouso. Emagreci 6 quilos, ao invés de engordar, eu perdi. Só tinha a barriguinha ali, que era minúscula, e eu entrei pra ganhar elas com 36 semanas. Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo. Pesando 59 quilos. Com elas com 4 quilos, mais de 4 quilos, as duas. Mas deu tudo certo. E aí, assim, eu falo que foi muito bom. Porque, assim, a princípio eu fiquei impactada. Eu falei, meu Deus, quem tem 4 filhos? A minha avó tinha mais que isso, né? As pessoas de hoje em dia tem um filho, dois filhos. E aí, mas Deus faz tudo certo. Porque, depois que as bebês chegaram, começou todo um trâmite ali desde quando eu comecei a gestar, que eu já fui explicando pra elas, né? Inserindo elas. Desde a arrumação do quarto, as compras e tudo mais. E aí, eu entendi que elas ficaram um pouco mais inseridas na família, porque foi algo que elas pegaram do início. Então, isso foi uma coisa que elas pegaram do começo. Diferente de nós, que já éramos um casal ali de tantos anos. Então, elas começaram, elas viram a barriga, elas viram o nascimento e elas estão acompanhando o crescimento. E aí, isso foi fantástico, porque daí o amor delas é sem igual. Porque você adotou e depois engravidou. Na verdade, eu comecei o trâmite da adoção. Sim. Coloquei em stand-by lá na gaveta por conta do perfil e engravidei. Tá. Perdi. Voltei para o processo de adoção, adotei, engravidei de novo. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, ai, toda vez que alguém adota, engravida. O meu caso começa diferente. Eu comecei a adoção. Eu também, eu vi sempre isso. Você adota e depois engravida. É, não, mas o meu caso foi esse. E aí, assim, elas têm uma relação ótima. Quais são as idades? As idades. A Kathleen completou 12, a Ana Clara completa no mês que vem 11 e as gêmeas completaram 3 aninhos. A diferença de idade está ali, né? Das adotivas com as tuas gêmeas. As gêmeas, isso. Mas... A diferença não é muito. Não, não. Elas até ajudam a cuidar das gêmeas. É, assim, as meninas chegaram para mim com 4 e 5 anos. Então, eu falo que, primeiro, elas não têm 11 e 12 anos. Elas têm 7 anos, porque fazem 7 anos que eu as encontrei. Então, assim, ai, mas eu quero um perfil com um bebê. Porque eu quero gestar, ou então, porque eu quero cuidar, ensinar do começo. Ou, você vai ensinar do começo uma criança de 5, ou de 3, ou de 10. Começa tudo. Eu ensinei as minhas filhas que elas tinham que ir ao banheiro, que elas tinham que usar o papel higiênico para se secar. N coisas. Eu dei mamadeira, quando chegou, porque viu as priminhas tomando e queria. Eu dei chupeta, eu peguei no colo. Tudo. Tudo que você imaginar. Porque essas crianças, elas não são estimuladas. Então, as minhas chegaram bebês lá, e elas ficaram até os 4 e 5 anos lá. Então, a vida delas foi abrigada. Elas tiveram uma vida familiar. Então, eu tive que ensinar tudo para elas. Então, assim, não teve diferença nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tudo que eu fiz com as bebês, eu fiz com as maiores. Né? E assim, eu coloco muito também, a pessoa tem que ter muito claro o desejo da adoção, para ela não fazer essa distinção. Né? Muitas vezes as pessoas são preconceituosas, mas muitas vezes as pessoas, elas realmente são ignorantes, no sentido de não saber sobre o tema, sobre o assunto. Então, eu ouço muito, já ouvi muito, agora já não mais, porque eu sou, eu falo, né? Eu dou uma cortadinha, assim. Então, ai, essas são suas filhas verdadeiras, essas são suas filhas adotadas. não, são todas minhas filhas. Todas as suas filhas. Primeiro, porque quando eu decidi adotar, eu, foi o momento em que eu escolhi ser mãe. Então, naquele momento eu decidi, agora eu vou ser mãe. As gêmeas, são biológicas, mas eu não decidi. Então, elas foram desejadas, mas elas não foram planejadas. Então, assim, ser mãe, colocar uma criança no mundo, qualquer pessoa pode colocar. Sim. Agora, ser mãe, cuidar, amar, zelar, você tem que querer. Né? Então, eu deixo isso muito claro para as minhas filhas e para as pessoas também. Então, oi, existe mãe de mentira? Então, não existe filho de mentira, existe filhos e mães. E pais, né? Então, eu gosto sempre de expor muito isso para as pessoas, porque às vezes a pessoa não fala nem por mal, mas as pessoas precisam parar com isso, entende? Porque a criança está do lado. Verdade. Né? Então, assim, tá, beleza, a gente tem isso muito claro. a gente fala em casa, muito resolvido, eu tenho tudo muito aberto, a gente fala muito sobre o tema, mas assim, não é que a gente fala o tempo todo, vocês são adotadas. Mas elas são conscientes disso, porque elas já entendem. Exatamente, a gente aborda. Como muitas pessoas falam, tem a de coração e tem de sangue, né? Exato, então assim, a gente aborda o tema cada vez que elas nos trazem. trouxeram uma situação? Não fugir do assunto. Exatamente, falamos sobre, e temos isso muito claro. E eu bati o olho, eu me lembro muito, muito forte dessa cena, quando eu olhei. Impressionista. Quando eu olhei nas mãos dela, ela estava com os três dedos machucados, enfaixados, assim. Aí eu questionei, eu falei, o que aconteceu com os seus dedos? E ela falou assim pra mim, ai mamãe, eu machuquei. Eu falei, machucou como? Eu caí. Falei, ah, você caiu? E aí eu fui tirando daquelas ataduras, pelo amor de Deus. Era carne viva no dedo. Nossa, que triste. Carne viva. E eu me lembro que essa foi uma das únicas vezes que eu desabei, porque a gente chora, mas a gente chora lá no banheiro, né? A gente dá um jeitinho, a gente tenta contornar a situação, mas naquele dia eu chorei. Eu ajoelhei no pé dela, assim, pra ficar na altura dela, e eu me lembro perfeitamente que eu falei, minha filha, o que você tá fazendo? Você tá se machucando, você tá me machucando. Né? E eu falei, isso tem que parar. Por que você tá fazendo isso? E ela não falava. Por quê? Daí a gente descobriu depois que ela queria saber sobre a mãe. Biológica, né? No caso, a progenitora. Eu não tenho problema em falar mãe, mas o termo é a progenitora, porque não é mãe, não está cuidando, a mãe sou eu, mas eu não tenho problema nenhum em dizer pra ela que ela tem duas mães. E eu não me incomodo nem um pouco com isso. É melhor assim. É, eu gosto de levar o tema assim. Se ela já sofreu e já tem traumas, por que vai deixar mais um? E aí a gente começou e aí ela trouxe a tona depois numa terapia, dias depois, acho que semanas depois, que ela queria saber a cor da Franciele, que é o nome da progenitora, e ela queria saber o porquê ela foi abandonada. Mas ela queria saber da boca dela. E aí a gente fez assim, o primeiro passo, porque eu nunca menti pra elas e também nunca falei que a mãe era usuária de crack, nunca quis, porque às vezes as pessoas pintam um certo demônio ali dessa família biológica e eu acho que não é legal. porque é a raiz da criança, né? Nós temos as nossas raízes. E aí eu sempre contei uma história pra elas assim, de que nós oramos muito para ter filhos e a mãe delas estava muito doente, como de fato estava, porque era uma usuária e não tinha condições de cuidá-las. E porque a gente fez muitas orações e Deus mandou elas pra nós. Essa era a história até então. E aí eu falei, então tá, então eu não sei onde ela está, eu não sei a cor que ela é, eu não tenho nada sobre ela, mas eu vou procurar. Você espera? Tá bom, eu espero. Então eu sempre joguei muito limpo com elas. E aí só desejo só dar mais velha, a do meio, eu sou mãe dela, irrevogável, assim, incrível, é impressionante, Ana Clara. e aí assim eu fiz, eu entrei em contato com o fórum de lá, com a psicóloga que acompanha o nosso caso, encontramos o Facebook e aí eu fiz toda uma preparação para mostrar a foto, porque ela estava criando uma mulher maravilha na cabeça dela. Ela me vê uma mãe muito ativa, uma mãe que se cuida, uma mãe que cuida muito bem delas, que cuida da casa, que faz mil coisas ao mesmo tempo e eu não sei o que ela estava pensando dessa outra mãe. E aí quando eu me lembro que eu já estava grávida e aí a gente, eu preparei um momento ali na cama, nós quatro, todos sentadinhos ali, alinhadinhos, e aí eu me lembro que eu falei, ah, você queria ver a foto, então agora eu vou te mostrar, eu encontrei, né? Agora é a hora. E ela ficou elétrica, ela falou, ah, eu quero ver, eu quero ver, naquela euforia, e de repente, quando eu mostrei a foto, nossa, gente, que decepção, eu fiquei mais decepcionada do que ela, eu acho, pela cara dela. Ela fez uma cara e falou, simplesmente ela falou assim, ah, ela é igual a Ana. Por quê? Porque a mãe era mais negra, a Ana sendo mais negra, então ela fez o comparativo, né? Então, aí ela parece a Ana, só. Saiu e foi lá no colo do pai dela. Aí a Ana se interessou, porque a Ana nunca tinha questionado, aí a Ana perguntou e falou, realmente, né, mamãe, ela se parece comigo? Eu falei, sim, filha. Os filhos têm os traços dos pais, né, em algumas situações, na maioria das vezes. e aí fica por aquele debate ali e tal, e ela já mudou de assunto e ela já saiu dali e já acabou o dia dela. Aí eu deixei ela no tempo dela, depois eu voltei e falei, filha, era isso que você queria saber por enquanto? Era. Falei, então tá, agora nós vamos encontrá-la. E aí passou mais um tempão, aí veio a gestação e eu fui deixando em stand by isso, fui ganhando tempo com ela. Mas ela sempre assim, muito triste, sempre muito ansiosa, muito inerte, então assim, ela não é uma hiperativa que é aquela bagunceira que entra aqui e derruba tudo, não. Ela é... Tô lá em Marte. Você tá falando com ela, Kathleen, 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 aí até ela... Então assim, e eu percebi essa tristeza no olhar dela e eu entendi que era porque ela queria saber, né, das raízes, de como tudo aconteceu. Então um dia a gente fez uma preparação com ela, na psicóloga, e eu comecei isso em casa e a gente levou pra psicóloga. Então nós fizemos um questionário. Quais são as suas dúvidas? O que você quer saber realmente da Francielle? Aí ela colocou. Nós colocamos, acho que umas 15 questões. Ela foi falando, eu fui elaborando, então ela queria saber coisas como por que ela abandonou, por que ela não voltou pra buscar, o que aconteceu na noite que elas foram retiradas, quem retirou, se foi o conselho, se foi a polícia, o que aconteceu, onde ela estava no momento que aconteceu e por que ela não voltou a buscar. Algumas assim, as mais importantes. E aí a gente fez toda uma preparação, então tá, a gente vai contactar lá, aí a psicóloga de lá fez um trabalho também com essa pessoa e aí nós fomos. Isso fazem, é recente, fazem acho que nem dois meses, isso é bem recente, inclusive eu estou devendo para as pessoas no meu Instagram terminar de contar essa história, porque todo mundo quer saber o desfecho. E foi assim, muito bom, foi emocionante o encontro delas. Então ela encontrou. Já encontrou, nós levamos as duas, as gêmeas ficaram aqui e fomos nós quatro, eu, o pai e as duas. A Ana foi só por curiosidade, por conta que tem um irmão, tem um irmãozinho de cinco anos que está com ela no momento, ela está cuidando desse e eu queria que ela se deparasse com a realidade também. Ela continua sendo usuária de crack? Ela parou no momento, está tentando estar limpa por um, acho que fazia uns 30, 40 dias que ela estava limpa, mas ainda está no álcool, né, dependente ainda, é alcoólatra. E, mas assim, foi muito receptiva e o encontro foi emocionante. Emocionante, eu tenho o vídeo gravado do encontro delas, a gente participou de tudo e aí a gente mostrou a casa, nós entramos na casa, uma casa muito simples, muito pequena, um colchão, uma sala, uma caminha lá para um menininho e uma pia e uma geladeira e um fogão. E aí eu me lembro que a gente deu bastante espaço para elas, então nós, os pais, sentamos num batente assim numa área, numa casa muito pequena, elas se sentaram num colchão na sala e a psicóloga, acompanhou, eu quis deixar elas bem à vontade, ela sentou numa cadeira de frente com elas e aí ela ia ajudando a Kathleen a fazer as perguntas, esperava ela responder e aí ela entrava com toda uma psicologia ali explicando, ah, entendeu por que aconteceu isso, quando aconteceu e por isso para poder já ir a cabecinha esclarecendo. E ela respondeu todas as perguntas, ela nos contou que ela, ela também é uma vítima na verdade, né, porque a mãe já era alcoólatra, ela foi deixada com os avós aos três meses de idade, caiu nas drogas, na prostituição, mas ela disse, ela nos contou que a Kathleen foi um bebê muito desejado, mesmo assim. Ela tinha uma tatuagem, assim, não sei se tatuagem de cadeia, mas tinha aqui com o nome da Kathleen, inclusive a Kathleen ficou super feliz, né, porque daí entendeu que, ai, minha mãe não me jogou na lata do lixo, né, ela me desejou, mas, como a minha mãe já havia dito, por uma situação, ela não conseguiu continuar conosco. E foi isso, assim, a história é um pouquinho longa, mas em resumo é isso, então elas já conheceram, foi muito bom, porque depois desse tempo, a gente voltou pra casa e ela já voltou uma outra criança. Ai, que bom. Eu vejo ela mais feliz, ela, na hora ali, né, do que a gente tava finalizando pra vir embora, então eu abracei a Francieli, conversei com ela, perguntei se ela tinha o desejo de saber alguma coisa a mais sobre as meninas, ela chorou, me disse que não, que ela percebeu que as meninas estavam muito bem cuidadas, que ela agradecia muito, e que ela tinha muito medo de nunca mais vê-las, e que ela tava muito grata por eu ter levado as meninas. Isso sim é uma adoção completa, porque... Exatamente. O início é o fim. Na verdade. É, porque no geral as famílias tentam esconder, né, os pais ali biológicos com medo de perder, e não, você perde o seu filho quando você esconde a verdade dele. É verdade. Gente, foi muito bom bater esse papo com a Elis, porque ela contou um pouquinho, e também o desfecho de tudo isso, que foi levar as meninas pra conhecer a mãe. Eu... Nosso tempo terminou, um bate-papo muito gostoso, ela contando a história dela, a gente vai vivendo, né, a história com ela. e eu vou te deixar à vontade e preciso deixar um recadinho pro pessoal que está acompanhando a gente. Vou deixar sim. Bom, então eu criei essa página inicial sobre adoção e eu tive que parar com ela por um tempo devido à gestação das gêmeas, a correria do dia a dia, e eu tô tentando resgatar esse projeto, que ele já começou com tudo, porque eu já fiz duas entrevistas hoje, uma com você, uma no jornal, então eu já saí de uma entrevista e vim pra outra. Então o que eu quero deixar pras pessoas é que façam uma adoção consciente, tenham plena consciência de que realmente é o desejo do casal ou da pessoa solteira, porque uma pessoa maior de 18 anos pode adotar, tá? Não tem nenhum empecilho, casais homossexuais, só depende daquele perfil ali você ser aprovado, né? Então assim, o que eu deixo como legado é que a pessoa tenha consciência do que quer, que ela não queira um filho pra segurar um marido ou pra tapar a perca de um outro filho, que ela realmente queira por amor e que as pessoas se conscientizem que uma criança maior de 2 ou 3 anos também vai ter que ser cuidada como um bebê e você vai gestá-la também no seu coração e vai sentir todas as dores de uma gestação. Então eu estou aberta pra quem quiser o meu contato, né? A gente pode deixar o meu perfil da Adotami então é arroba adote.ami eu não tenho mexido muito nessa página mas tem muito conteúdo de valor lá dentro tem no IGTV lives que eu fazia semanalmente e agora eu vou resgatar esse tempo né? Esse projeto e eu pretendo começar a palestrar sobre a adoção levar essa sementinha pra mais pessoas então quem puder ajudar a divulgar eu vou ficar muito feliz. muito obrigada que Jesus te abençoe amém a todos nós linda história sua obrigada gostamos muito bom gente eu vou ficando por aqui deixando meu beijo meu abraço muito obrigada e até uma próxima oportunidade e até uma próxima oportunidade